Oi, gente linda, tudo bem? Cheguei para resolver a questão 85 da FUVEST 2018. A questão tem uma imagem, não posso colocar na descrição do vídeo a imagem, vou colocar aqui, tá? Mas na descrição vai o texto da imagem que eu vou ler depois também. Então, olha a imagem. Texto da imagem. As fases que adotam o calote tributário como modelo de negócio não podem ficar impunes. Juntos podemos acabar com eles. Chegou a vez de dizer não à sonegação. www.combustiveulegal.com.br É isso. Enunciado da questão. Por ser empregado tanto na linguagem formal quanto na linguagem informal, O termo legal pode ser lido no contexto da propaganda, respectivamente, nos seguintes sentidos. Resposta correta é a letra A. Lícito e bom. Realmente, alguma coisa legal é de acordo com a lei. Está de acordo com a lei é lícito. Então, combustível legal é combustível lícito, de acordo com a lei. Ou combustível legal é bacana, bom, tá? Então, é isso. Combustível legal é essa dúvida aí. Essa ambiguidade. Dúvida não. Essa ambiguidade. E no texto ele aparece com os dois sentidos. Lícito e bom. De acordo com a lei. E bacana. Letra B. Aceito e regulado? Não. Aceito não cabe. O que é legal é regulado, de acordo com a lei. Mas não é aceito e não cabe. Requintado e excepcional? Nenhum dos dois. Viável e interessante? Interessante pode ser legal, interessante. Mas viável não é bem isso que significa. Jurídico e autorizado? Jurídico não é a mesma coisa que legal, tá, gente? É até bom revelar que isso aqui. Jurídico é que está de acordo com as normas jurídicas, está amparado pelo poder judiciário, jurídico e autorizado de acordo com a lei. Legal é de acordo com a lei. Jurídico é amparado pelo poder judiciário. Não é isso aqui, não, tá? A resposta certa realmente, quer dizer, jurídico e autorizado, colocariam apenas o sentido formal. O sentido informal é bom, bacana. Então, nós temos que responder o que está no sentido formal e o que está no sentido informal é a letra A. Espero que tenha ficado claro, que eu achei muito fácil essa questão para ninguém tirar zero, né, gente? Espero que sim. É isso aí, minha gente. Assista todos os vídeos que estão aí aparecendo para vocês, curte e compartilhe com seus amigos. Tchau!